Cantora Ludmilla diz que já terminou o casamento com a Bruna por algumas horas, após briga. Ludmilla contou que terminou com a esposa, a Bruna Gonçalves, por algumas horas. Em seu stories no Instagram, Ludmilla disse que as duas tinham brigado. A ela disse o seguinte, terminei com a Bruna por algumas horas, acho que foi por uma hora. Fiz um drama falando que terminei com ela. Fiz uma música, disse a cantora. No vídeo, Ludmilla mostra um trecho da música e pergunta se a esposa, a Bruna, se ela gostou. A Bruna responde, não acho graça não, não acho graça mesmo, respondeu a bailarina. Isso porque na música, Ludmilla canta sobre uma ex chamada Maria. A Ludmilla disse, troquei o nome porque Maria é mais comercial, concluiu a cantora. E você, é fã da cantora Ludmilla? Gosta também da Bruna Gonçalves? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva neste canal. Assim, você vai ficar por dentro de todas as novidades do seu famoso favorito. E aí